A Polícia Federal começa a analisar hoje os documentos, celulares e computadores apreendidos na operação que apura o uso indevido de um software espião por integrantes da Abin. Ontem a PF deflagrou a operação Vigilância Aproximada, que teve como principal alvo o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência no governo Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem. Hoje, deputado federal, Ramagem é acusado de comandar um esquema para monitorar ilegalmente autoridades como políticos, desafetos do ex-presidente e até mesmo ministros do Supremo Tribunal Federal e ainda para favorecer aliados e até filhos de Jair Bolsonaro, como Jair Renan e também o senador Flávio Bolsonaro. Ao todo, a Abin teria usado o software espião, conhecido como First Mile, para monitorar mais de 1.500 telefones direto de Brasília. A gente está em contato com ele, mas não é por telefone não. São outros meios, meios blindados, João Pedro Melo, para você trazer todos os destaques aí da capital federal. Bom dia. Oi, Carlinha. Bom dia para você, para o Megale e para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, a grande pergunta que fica aqui na capital do país agora é quem será o próximo investigado nessa operação? Porque ontem, conversando com algumas fontes da Polícia Federal, a gente descobriu que tem mais gente aí para ser investigado com relação a esse software que estava monitorando essas autoridades. O fato é que, por enquanto, a Polícia Federal destaca que esse material apreendido durante essa operação vai começar a ser periciado hoje. Operação essa que teria uma quadrilha de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência. O ex-chefe da BIN, hoje deputado federal Alexandre Ramagem, teria pedido monitoramento de adversários políticos de Jair Bolsonaro. Na lista dessas autoridades monitoradas sem autorização judicial estariam os ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e também Alexandre de Moraes. Em um relatório, os agentes da Polícia Federal citam que encontraram uma tentativa de associar os dois com o PCC. Em entrevista à Globo News, Alexandre Ramagem negou que ele ou qualquer outro policial tinham a senha desses sistemas de monitoramento. Vamos ouvi-lo. Nós, da direção da Polícia Federal, os policiais federais que estavam comigo, nunca tivemos a utilização, execução, gestão ou senha desses sistemas. Quando eu analiso o que foi feito aqui, essa salada de narrativas para chegar a uma incriminação, eu vejo que o Ministério Público e o Judiciário foram envolvidos por um núcleo da Polícia Federal que está querendo, sem provas, incriminar. Bom, além deles, seriam vigiados também pelo sistema First Mile o ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e a então deputada Joyce Hasselman. Também apareceu nessa investigação a promotora responsável pela apuração do assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018. E aí, Ramagem disse que ficou surpreso quando surgiu esse nome relacionado a Marielle nessa investigação dos dados da ABIN. Quando veio a minha questão de Marielle ali na ABIN, eu fiquei até, como é possível? Como é que vai ter algo da Marielle ali da investigação? A utilização do sistema? Não. Aí eu verifiquei que não tem nada a ver com o sistema. É um currículo da promotora e parece que uma informação que circulou aí. A inteligência, ela é a colheita de dados e de informações. Se tem no servidor, e eu não sei quem acessou, tem que verificar a Polícia Federal quem alimentou e quem retirou, quem colocou, quem é a pessoa que botou o currículo da promotora e perguntar a essa pessoa o porquê. Bom, durante a operação de ontem, então, os agentes apreenderam seis celulares e quatro notebooks no gabinete do deputado, além do apartamento dele, que fica aqui na área central de Brasília. A Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão em Juiz de Fora e São João Del Rey, em Minas Gerais. Além do ex-chefe da ABIN, sete policiais federais e três servidores da agência foram alvos da investigação. Todos foram afastados. A Polícia Federal pediu a suspensão do mandato de Ramagem, mas o ministro Alexandre de Moraes não atendeu a esse pedido. Ele é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PL. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que espionar autoridades vai contra o que está previsto na Constituição. Então, ninguém, absolutamente ninguém, de qualquer que seja a instituição, tem apoio normativo, jurídico, para escolher arbitrariamente quem vai ser investigado, vai ser perquerido, vai ser analisado, vai ter a sua privacidade invadida. Nós não estamos diante de um tema banal. Nós estamos diante de um tema crucial. Mas é importante considerar que isso é uma modalidade de corrupção. Bom, ainda segundo a Polícia Federal, houve-se interferência em investigações contra os filhos do ex-presidente Flávio e Jair Renan Bolsonaro. Em nota, o senador descreveu como mentirosa e absurda a alegação de favorecimento a ele, o que entende ser uma tentativa de atacar a família. Claro que a gente também teve outras repercussões. O próprio PL condenou essa operação, destacando que é uma tentativa de perseguição. E há outras questões também relacionadas a Alexandre Ramagem. Ontem a gente estava acompanhando essa operação lá no gabinete dele, né? Gabinete que fica no quarto andar da Câmara dos Deputados. Chegaram alguns assessores e não quiseram confirmar de fato onde ele estava. Mas disseram que ele prestaria depoimento à Polícia Federal. Isso não aconteceu. Há tendência de que ele preste depoimento nos próximos dias. Mas quando ele estiver pronto, isso é o que diz inclusive a defesa de Alexandre Ramagem.